Olá pessoal, aqui é o Paulo da Projeto Gelato Italiano. Hoje estamos aqui nesse vídeo a apresentar a parte prática do sorvete de rabanada, que foi amplamente explicado na parte teórica pelo meu sócio Mirko. Então vamos lá, hoje temos aqui, sendo a parte prática, queria mostrar um pouquinho, um exemplo, como é que a gente prepara todos os ingredientes necessários para a realização desse sabor, desse sorvete, tipicamente natalício, digamos assim, que é o sorvete de rabanada. Então vamos lá, temos leite condensado, creme de leite fresco, pastorizado, 35% de gordura, a dextrose, o leite em pó desnatado e a nossa liga neutra para creme, ok? Vou repetir as dosagens, sempre lembrando que nós elaboramos e criamos e balanceamos todas as nossas receitas por um quilo de produto final. Então, sendo assim, podemos calcular a quantidade necessária em função da nossa demanda. Então vamos lá, leite condensado, 900 gramas, desculpa, 300 gramas. Eu que já preparei uma receita para fazer 3 quilos, então era 900, mas vamos por quilo de receita, então 300 gramas de leite condensado, creme de leite 35%, 217, leite em pó desnatado 56, a dextrose 45, a liga neutra 5 gramas por quilo, normalmente, mas pode depender do fabricante que vocês estão utilizando, tem liga neutra de 3 gramas, 5 gramas, 6 gramas, então sempre se ater à indicação do fabricante, no caso, da liga neutra que vocês estão utilizando no próprio laboratório. Temos a rabanada, justamente, que essa aqui vai entrar, vamos colocar na saída do nosso gelato e como decoração e a nossa água quente para completar a receita de 1 quilo, que no caso são 377. Estão repetindo, 300 de leite condensado, 217 de creme de leite, 56 de leite em pó desnatado, 45 gramas da nossa dextrose, 5 gramas da liga neutra e para completar a nossa receita de 1 quilo, 377 de água quente, bem quente, por quê? Porque nós agora iremos misturar todos os sólidos primeiro, então, no caso, a dextrose com leite em pó e com a liga neutra, vamos misturar em uma bula, quando temos os sólidos pré-mixados, vamos pegar água e inserir em uma jarra, em um balde, acrescentar o creme de leite, desculpa, acrescentar primeiro os sólidos, vamos misturar os sólidos com água e depois vamos entrar com o creme de leite e leite condensado. Bater bem, emulsionar bem, o mixer de imersão, né? Ou, se vocês estiverem no próprio laboratório, em casa ou na sorveteria, e aí vamos introduzir essa receita finalizada na nossa produtora de sorvete. Então, agora, eu vou preparar, misturar toda a receita e nós vemos daqui a pouco quando vamos introduzir a receita na nossa produtora. Então, pessoal, como eu falei anteriormente, eu premixei todos os nossos ingredientes sólidos primeiro, depois nos líquidos, bati muito bem e obtemos, nesse caso, 3 kg de receitas, ok? Que é o suficiente para nós produzir o nosso gelato e produzir na nossa produtora de sorvete. Lembrando que, quando o sorvete estiver pronto, a gente vai fazer a extração do sorvete e vamos introduzir um pouquinho de rabanada dentro, no meio do nosso sorvete e depois iremos decorar com a mesma para deixar bacana e bem apresentada, ok? Então, agora vamos na produção. Bom, pessoal, então agora a máquina está me avisando, a produtora está me avisando que o sorvete está pronto, então vamos fazer, proceder a extração. Lembrando que vamos mesclar um pouco de migalhas da rabanada no meio, não muitas, senão vai ficar pesado, só para dar aquele tchan e depois iremos decorar no final, ok? Então, vamos lá. Sempre tentando fazer uma decoração bonita, né? Porque o olho é importante. O cliente come com os olhos, né? Olha só, 3 kg de sorvete, olha quanto deu, quase uma cuba inteira. Então, isso é importante por quê? Porque a gente está vendo que conseguimos obter um ótimo alverrão. Aqui eu acho que está na fase de um 30, 35%, que é bem satisfatório. E como você sabe, o ar é importante para conferir uma estrutura sedosa, cremosa, né? O paladar, mas também é importante a nível econômico, porque volume não custa. E a gente deixa aquela sensação de um produtor com volume, né? Com estrutura, bem cremoso. Esse é o resultado. Então, vou passar um paninho, né? Sempre importante. Vou decorar. Então, nesse caso, a gente vai... Fazer assim, senão fica muito bruto. Vou colocar uma rabanada assim. E o nosso sorvete de rabanada, para o Natal, está pronto. Então, espero que vocês gostem. Gostaram da nossa ideia de propor para vocês esse sabor natalino? E vejo vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço aqui do Paulo. E até a próxima. E até a próxima.